Disputa da última vaga, ponto a ponto, da repescagem. Lembrando, rapaziada, que essa é a quarta queda. Tem essa e mais duas. Tem mais uma Miramar e mais uma Merangel. Então dá. Dá pra sete buscar, dá pra Inco. Passar até a Power se quiser, velho. Bora querer. A Inco agora abriu... A torcida tá muito fraca no chat, velho. Manda a bandeirinha... Eu até mutei o cara, hein? Babaca reclamando quando eu vim cantar, velho, pra dar uma animada, hein? Leia Sanacleta, que pra tua, babacão. Fala mais não. Cadê a bandeira? Bandeira, bandeira, não tem bandeira no Brasil aí, não tem bandeira? Mas, ó, o menino mandou uma legal aqui, ó. Aqui no sete sete. Bora, gente, flada sem parar a bandeira. Bandeira, 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 bandeira. Bora, vambora, vambora. A safe tá na Inco, hein? Safe tá Inco, velho. Tem que ficar liberando as mensagens, a gente recebia as mensagens, porque o Nightbot, ele bloqueia. É só aqui, hein? Batemos mil likes também, tamo junto, velho. A meta hoje era 1.500, hein? Mas hoje eu nem tô mais preocupado com like, velho. Hoje o bagulho é Brasil. Poxa, quanta mensagem pra liberar, velho. É, o Nightbot, ele muta. Mas a gente tem muito moderador aí, velho. Os moderadores tinham que trabalhar também, né? Eu tô tentando liberar aqui, né? Cliquei sim, querido. Ó, manda um abraço pra nós, Gespinho, hein? Tamo junto, Vespa. Ah, e FF. Boa, um nocado. Boa, finalizou. Ah, essa gai é perigosa. Essa gai é perigosa. Essa gai é perigosa. Sai daí, Squash. 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 Ô, Squash. Já fizeram o combo de granada. O Becker tá por ali segurando. O negócio vai ficar complicado. O Becker por aqui segurando. A um style fazendo granada pra cima da FF. A FF pagou o preço da alma. Deixou dois jogadores no inferno e entraram... Ah, vai levantar, mano. Tem um jogador da FF tentando atravessar ali no meio da smoke. Segue fazendo smoke. Levantou. Chegou. Chegou. Chegou a menos uma eliminação pra equipe da Inco. Ô, meu Deus. A7. Foi na força do ódio ali que a FF chegou aí nesse ponto. A Iodo agora tá smokando tudo. Bala pra cima agora da USG. GoziSan. Foi colocado no chão. Safe. A Inco tem que jantar a Free Fire, velho. A Inco tem que jantar o Free Fire, velho. Vão precisar ali a partir pra cima da equipe da FF e partir pra cima da equipe da Beacon, hein. É uma treta difícil aquela treta ali. Vai, vambora, velho. Vai ter que avançar pra casa do lado. Espotaram o Tigsy ali. O Tigsy tem que morrer, velho. A VPE morreu. Verdade, velho. O VPE morreu. O Tigsy morreu também. Coisa boa pra Sete, velho. A Sete tem que ir bem agora. Essa é a play da Sete, mano. A nova chegou na HVVP. Ah, sim. O Revo caiu. É, meu amigo. DWG e a Sete, hein. O Revo no chão. Essa equipe que tá ali dando um trabalho pra equipe da Sete, porque a Sete tem que tomar cuidado com a USG, né, nas costas. Eu acho que, se eu não me engano, Petron, a DWG tem um campo de visão ali do caminho que eles têm que fazer. O Revo já tá de pé, já. Levantaram. Revo de pé. Nova e Sete aqui. Olha a granada do Frozen, hein. Ó, a Sete tem que resolver essa treta com a Sete. Nossa, que granada. Ai, meu Deus. Mano, é a USG, pô. É a USG, velho. Briga pela liderança aí, ó. E deu o Sete, velho. É, a Sete subindo pra 5 kills, conseguindo evoluir. E a DWG só de olho. A DWG tentando se aproveitar. Enquanto isso, o carrilho da bala pra cima do Adklan, que o Naoto vai pra cima. Nossa, dois nocados da Sete. A Sete morreu. E a Sete cai, pô. E a Sete cai. E a Sete cai. Mano, a Sete tá deixando escapar. Acabou que a granada... A chance de pegar o top 3, eu acho que agora fica muito difícil. E uma queda ruim pra equipe brasileira. Porque você pega ali... A Sete faz 5 pontos numa queda que eles precisavam abrir mais. A HVVP que é o terceiro, tá com 223. Era um cenário bom pra equipe da Sete crescer, porque já temos Vampire e HVVP. Oxi. Ah, tá. Cadê o Free Fire? A One Million tem que morrer, mano. O Marshall está alvejando ali os veículos da USG. Tentando aproveitar pra ver se acerta alguma coisa no meio da Smoke. Jogadores da USG aproveitam a Smoke também pra respirar um pouco, pra atirar de volta. Esses bugs aí estão tudo coisados, hein, mano. Não dá, não. Quero saber como é que tá o desenvolvimento da Inco lá pra cima da Sete. É isso que eu ia falar, mano. Obrigado, obrigado. A Inco vem pra cima, hein. Boa. Nocado. Sem vida. Sem vida. Já disse, filha da puta. Pulou. Caiu. Só tem mais um. Não. Que que foi isso? Não. Ah, velho. A Inco subiu pra jantar a FF, mas não contava que um jogador... Eu não sei se ele pulou e deu a volta e pegou os jogadores da Inco nas costas, mas o Vitale tinha que tá do refregue, do refregue. Ali, nessa situação de ruchadão, eu engolir um a um. Tudo bem que eu entendi, o Vitale era pra segurar justamente isso. Mas o Vitale não conseguiu fazer a nocada do jogador da FF que passou pra cima. Ele tá safe, pelo menos lá, velho. É torcer pra ninguém ver o Vitale agora, doido. Olha pras costas. Tá subindo. Porque os dois jogadores da Inco estavam justamente de costas atirando ali na janela e foram surpreendidos. Então a Inco consegue mais uma eliminação, mas agora joga só com o player que tá fazendo ali cinco pontos de abate até o momento. E eles já tinham eliminado os jogadores ali da FF que estavam na partida... Meu, a ST morreu. A nova tá vivo ainda. Porque teve um jogador da FF que pulou a janela. Forçou o Caio. Ele pulou só a gaita. Então, aí o foco dos dois jogadores é... Ah, não. Vai dar aqui pra um milho, velho. Justamente ignoraram 100% as costas porque o Vitale tava cobrindo essas costas. Ah, meu Deus, PK. Isso não serve pra nada, cara. Puta que pariu, doido. Foi muito difícil, né? Mas a safe vai bater lá, hein? Os caras tem que sair daí. Faz parte. Battle Royale é isso. PUBG é isso. Vamos que vamos. O Inco garantindo um top 5 maravilhoso. Contuando bem. E ó, o Vitale tá dentro da safe, hein? Ele tá deitadinho no muro, bem rente ao muro ali. Ele tá dentro da safe pra Inco Game. Isso é gigantesco. A nova morreu. A Inco já garantiu o top 5. Tanto a FF quanto a Bacon sabe do posicionamento do Vitale. Ó, o Milion tem que passar, velho. Não tem nenhuma remessável. O Milion não tá safe. Tem que preocupar com a DWG que vai bater, provavelmente, ali, nessa confusão. Não, a DWG vai manter a altura. O Vitale não tem mais nada de brigo. Tanto que ele não consegue... O Milion passando na aberto. A One Milion tentando atravessar a rua. O Cat tá por aqui, pegou o primeiro. Vai tentar pegar o segundo. A Bacon também se aproveita, pega uma eliminação pra cima do seu cara. Era bom. Os jogadores vão caindo. Os jogadores da One Milion vieram aqui de oferenda, né? Top 4. Meu senhor. Ainda tem um vivo. Ah, meu Deus. Não, ele vai olhar pro Vitale, velho. Ó o Forest. Ih, o Forest tá chegando pelo lado aqui de fora, hein? O Forest abrindo o combate. Mano, olha a DWG splitada no minimapa. Eles tão dominando a safe toda. Eles tão espremendo todo mundo. Ele viu. Ele vai pegar. Ele vai pegar. Não pegou. Nossa, eu achei que ia passar do reto. Ah, ele vai ver. Meu, ele matou o cara, velho. Ele matou o coiso. Ó Fire Flux. Caralho, Fire Flux. Você também é foda, hein, bicho? Pô, no cu. Mata Bacon. Que coisa linda. Praticamente um mestre Pokémon. Coisa linda. Deitou um style, só tem o nós. E existe um cenário de um top 2 pro Brasil, tá? Porque a Bacon só tem um de pé. E a equipe da One Million também. E o Marshall não sabe do Vitale. Agora o Vitale não pode se espotar pra tentar pegar uma nocada. Ele tem que ficar quieto aí. Ele fica quieto. Não vai que não tatua ali, mano. Essa garra é boa. Vai, Favian. É a boa, Favian. É a boa, Favian. Olha a granada do Feio. Vai mais uma. Boa. Boa, Vitale. Pegou aqui, cara. Boa. Top 3. Esse Marshall aí tinha que morrer, velho. Quem diria, né, velho? Moleque, tem que vir do banco, mano. Pril, nem treinou, velho. Nem jogou muito os campeonatos, né? Não jogou a Brasil, não jogou a América direito. E tá aí, velho. Agora, o Vitale sabe do posicionamento do jogador da Marshall, do jogador da One Million, né? Ele até olhou ali... E ele tá safe ainda. Cara, eu vou fazer esse ruchadão pra cima. O Marshall não tá safe. Toda a DWG tem um campo de visão, né, do jogador. Se ele atravessa, pra pular o muro ali... Se pá, o Marshall não tá safe ali. Eu acho que aqui tem a informação. Ele sabe mais ou menos onde tá o Vitale. Ele não tem a informação completa. Tanto que, ó, o Sung tá passando aqui tranquilamente, bem de boa. Eles sabem que tem dois... Ah, IH é. Pega, boa. Boa. Ai, não. É dentro da casa. Isso, 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 isso. Ai. A safe vai bater nele. Nossa, tirou o dano do Vitale. Caralho, essa galera passou, hein? Ele não tá safe. Ele não tá safe. Ele tá safe, velho. Ah, tá de sacanagem isso. Oh, safe, ajuda a gente. Pelo amor de Deus. Não tá de sacanagem. Ai, aqui deu ruim pro Vitale. Ah, vai tomar no cu desse cara, velho. Olha a safe. Agora o Marshall tá aí, né? Agora o Marshall tá aí só pelo roleplay. Ah, tá bom, tá bom, velho. Tá bom. Tá bom, tá bom. 16 pontos, mano. 16 pontos. Segurou muito. O bom é que o ML... Eles fizeram dois pontos a mais de colocação só. E eles estavam atrás ainda. Eles tinham ali 90 e pouco só. Tá ótimo pra Inco, velho. Demais. Eu... Eu...